Eu sei, eu sei, eu sei o mar da glória Oh, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O lar do céu ainda não vive, ainda não vive Faz o sonho de tal da glória Que o povo faz como é, a triura será da glória Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu tenho o mar da glória